O direito à alimentação adequada é um direito de todo ser humano, é um direito que está na nossa Constituição Brasileira. E a segurança alimentar é muito mais ampla, é ter o acesso a esse direito de forma permanente, em quantidade e qualidade. A EMATELAS CAR trabalha na segurança alimentar e na soberania alimentar, nesse sentido, com qualidade, com o acesso, com o direito a essa alimentação, a busca desse direito, o acesso a esse alimento. A educação alimentar, não basta você ter um alimento em quantidade e qualidade, se você não tem esse acesso, se você não sabe aproveitá-lo da melhor forma para nutrir adequadamente as pessoas, e com a cidadania alimentar. As pessoas também têm que estar envolvidas nessa busca pelo acesso a esse direito à alimentação adequada. Então, participem da Semana da Alimentação, venham discutir sobre a vida saudável, sobre a questão da fome, da miséria e o acesso a esse alimento de qualidade e seguro. É um direito de todos. Vocês podem acompanhar pelo site da Semana da Alimentação, podem acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, e ali vai ter toda uma programação onde as pessoas podem se envolver, inclusive propor atividades, realizar atividades, discutindo essa mesma temáticas, participem. Este ano, então, a Semana da Alimentação do Estado vai ser do dia 14 ao dia 20 de outubro. Existem várias atividades nessa semana. É uma semana que a gente utiliza para refletir sobre a alimentação. A gente fala, então, da produção orgânica, fala do consumo, tem atividades de educação alimentar para o público em geral. E também a gente falar sobre a segurança alimentar em relação ao acesso à alimentação. Tanto há umas reflexões sobre a fome, sobre a questão política, social, econômica atual, em que nós estamos retornando ao mapa da fome, como também o problema da obesidade. E esta semana termina, então, no dia 20, com uma atividade que é a Praça de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. A Praça de Sãs, que acontece na Redenção, no domingo, das 10 às 16 horas. E tem estandes de todas as universidades, instituições voltadas à alimentação, né? E também rodas de conversa, oficinas, distribuições de mudas, de receitas. Muita interação, muita atividade interessante, um canto para crianças, vai ter um espacinho Kids esse ano. Então, assim, é muito interessante. E até a próxima noite.